Com a palavra a deputada João Moraes. Senhor presidente, eu queria manter a vinda do ministro da Fazenda, porque eu confio na capacidade do ministro da Fazenda, deputado Abialco, de preservar aquelas informações que ele considera que são sigilosas, mas é uma informação essencial e fundamental. O governo brasileiro está disposto de abrir mão da sua Godencher, de abrir mão da presença do capital nacional na Embraer e dar o controle acionário para uma nova empresa que vai estabelecer a política, não que interesse aos brasileiros, nem ao desenvolvimento, nem à defesa do país. Porque se você cria uma terceira empresa que seja a Boeing, a detentora de 80%, 90% do seu capital, seja a detentora dos sumos e da perspectiva que vai se estruturar a nova empresa, acabou, é completamente anulada todo o acúmulo que o Brasil fez no desenvolvimento desse processo. Você vai pegar o capital humano que nós temos nessa empresa e que hoje é fundamental disputado pelas empresas aeroespaciais de todo o mundo para ficar disponível aquilo que a gente formou disponível à Embraer. Eu acho que mais importante do que a briga com as disputas das nossas concorrentes é a disputa com a ameaça de que o Brasil perca o seu espaço que ainda tem. Claro que a gente, nessa discussão, já conversamos com empresários dessa área, vai ficar tudo igual? Não. Vamos ver parcerias tecnológicas, vamos ver parcerias comerciais. O Pedro Celestino, que é um engenheiro, um embandeirado da defesa dos interesses da engenharia nacional, sugeriu, olha, não precisa ficar do jeito que está. É possível construir parcerias tecnológicas e comerciais. Agora, o Brasil não pode perder o controle daquilo, e aí indiretamente, privado, inclusive, daquilo que foi construído por esse esforço, um esforço fundamental da aeronáutica brasileira, um esforço fundamental das inteligências desse país. Por isso que eu considero que o ministro deve vir aqui, prestar conta ao povo brasileiro, se está disposto, e o governo dele, a defender os interesses do país, a defender os interesses aeroespaciais do nosso agente. A matéria continua a discussão. Presidente, se me permite ainda uma parte, se for possível, eu defendo a vinda... Obrigado. Obrigado.